Vamos agora a fala das unhas postiças? Toda mulher tem cuidado com a beleza, não é mesmo? Cuidar das unhas é um detalhe que faz toda a diferença. Nós amamos isso. E aí nós vamos acompanhar juntinhos essa matéria que é bem especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nós fomos até o Anima Centro de Beleza. E essa dica das unhas, assim, lá sempre tem novidade. Você vai conferir o que é que tem de técnica nova, a seu favor. Um desfile maravilhoso a partir de agora. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa revista eletrônica. Vou te fazer uma pergunta e você vai ter que adivinhar de imediato. Qual é a segunda casa da Jaqueline Cruz, a nossa linda apresentadora? Qual é? Qual é? Ah, vocês acertaram! Anima Centro de Beleza, nosso parceiro de todos os dias. É aqui onde a Jaqueline mora, viu? Brincadeiras à parte. Olha, eu estou aqui ao lado dela. Não preciso nem apresentar, né? A nossa querida Michele, né? Que recebe a nossa equipe com tanto carinho. Sempre trazendo dicas maravilhosas, sofisticadas, de bom gosto, elegante. Que a mulherada fica deslumbrante e é aqui no Anima. Falei tudo certinho, Michele? Bom dia! Bom dia, isso mesmo. A gente tenta trazer sempre o melhor, se atualizar com o curso para oferecer o melhor para os nossos clientes, né? Pois é. E você adivinha, mulher que está assistindo a gente, do que nós vamos falar hoje? Hein? Ah, não é de anel não, é de unha! É algo que a mulherada ama. Esmaltes, unhas, tipos de unha. A gente vai explicar um pouquinho para você que tem dúvida qual é a unha que você deve colocar. O que você deve fazer na unha para decorar. Então a gente vai contar esses segredinhos todos agora. Nós vamos ter desfile daqui a pouco de unha. A Michele vai contar um monte de coisa a partir de agora. Porque ela está aqui com um monte de unha, de materiais maravilhosos. Materiais que vão deixar ainda mais as suas unhas perfeitas. É isso, Michele? É isso mesmo. No desfile vocês vão ver um pouquinho disso. A unha de gel, que é algo que as mulheres têm muita dúvida, tem vários tipos de unha de gel. Tem a unha de gel, tem a unha de fibra de vidro e tem a unha postiça. A unha de gel, aqui a gente tem três tipos. A gente tem a que é com o tipe, eu vou colocar aqui na sua mão. Que é essa daqui. Que é essa daqui. Que a gente coloca o gel com o tipezinho. Ela é gel, mas coloca esse tipe aqui para alongar a unha, certo? Esse é um tipo de unha. Aí a gente tem a gel com molde, que ela vai moldar toda a unha no gel. Deixa eu pegar a unha de Rogério aqui para a gente... Atenção! Atenção que eu não sou manicure, vou só mostrar como é que se vai. É um adesivozinho, não é? É um adesivo. Ela vai colocar o gel aqui e vai montar toda a estrutura da unha. Tem a francesinha, que essa daí já fica na unha com a francesinha, só é colar, é. E acrescenta o gel também. São esses três tipos de unha de gel. Essas, elas fazem a manutenção a cada 15 dias. Que é a dúvida, a durabilidade, dura quanto tempo? A cada 15 dias você vem e faz a manutenção, que é a reposição de mais gel. Por causa do crescimento da unha. E aí a gente tem agora a unha, que é a postiça. Certo. Que é a unha, que a Jaqueline Cruz adora, que é uma unha rápida. Deixa eu mostrar aqui. Colou, colou, tchau. Chegou, colou, tchau. A postiça, ela não faz manutenção. É aquela unha que você vê em qualquer momento, pode fazer rapidinho, mas ela dura mais ou menos uma semana. Você tem um outro tipo de material, um outro tipo de modelo, é assim? É isso mesmo. É que está se usando muito, né? Que é a fibra de vidro, né? Na verdade, é como se... Ela é montada também com o gel e é montada toda na unha com essa fibra de vidro. Você faz manutenção, vai depender muito da cliente. Pode ser entre 20 e 25 dias a manutenção. Então você não pode perder tempo, tem que ficar com a unha bonita, que é essencial, né? Com certeza, a unha... Toda mulher que está com a unha, perfeita. Bom, gente, e continuando esse passeio no universo das unhas, vamos acompanhar um desfile, Michele? Vamos lá? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Nadia, sou designer de unhas. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o desfile de unhas. Olha, gente, essa é a nossa modelo Highline com a francesinha, super tradicional, em unhas postiças. E o diferencial é essa linda joia, que a gente agora confecciona aqui no Ânima. E vai virar super tendência entre as noivinhas. E no tapete vermelho, nossa modelo Raquel, com o nosso tradicional vermelho, para as meninas que adoram. Super lindas. E agora, na passarela, nossa modelo Jaqueline Lima, com esse preto bafônico que todo mundo gosta. Em especial ao mês, né, das bruxas. Fiz ele bem despojado, com a caveirinha, com muito glitter, com um alongamento em gel, super natural. E só aqui você encontra essas decorações lindas. E na passarela, a Renata, com essa francesinha também tradicional entre as noivinhas. Postiça também, super natural, para quem tem a unha bem curtinha, né, a noivinha fica bem nervosa, acaba ruendo. E aí tá aí a postiça, para dar essa ajuda. E agora, no tapete vermelho, nossa modelo Michelle França, com esse nude super tradicional, bem clássico. Para aquelas mulheres que adoram unhas clássicas e tem medo de sair do tradicional. E agora, na passarela, Larissa, com uma francesinha também, só que essa é inglesinha, gente. Com a pontinha preta, super tendência. E não precisa abusar tanto das cores para quem tem medo de sair do tradicional. Olha aí, tá vendo que legal, que matéria maravilhosa. Muito obrigada a todos aí do Anima Centro de Beleza, viu? Beijos carinhosos para todos vocês.